Oi, eu sou o Israel Olha pessoal, o Israel tem 6 anos de idade, é autista Uma das diversões dele é girar essa tampinha aqui Ou então uma bacia amarela que ele tem Ele fica brincando com ela Né, Rael? Ei, Israel Ele tá olhando ali na janela Ei, Rael Tá feliz? Tá feliz, Rael? Tá feliz? Oi Oi, você é o Bob? Eu sou o Bob Trem O trem Tá feliz? Tá feliz, Rael? Tá? Fala assim, Rael Fala assim, ó Fala assim, ó Oi, eu sou o Israel Oi, eu sou o... Oi, eu sou o... Ei Israel, ei Israel, como é teu nome? Como é teu nome, é Israel? Ei Israel, como é seu nome? Meu nome é Israel.